Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode vir brincar piranha que joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem sacanagem Arnifeta do bailão, elas querem sacanagem Pode vir brincar piranha, hoje tudo é de verdade Coz não joga albocetão, joga checa por vontade Vem, 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 vem Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu Tubar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, ele quer sacanagem Pode vir brincar piranha e jogar na sucessagem Todos os amigos, eles quer sacanagem Arnifeta do bailão, elas quer sacanagem Pode vir brincar piranha Hoje tudo é de verdade Foz nejo, joga o bucetão Joga checa por vontade Vem, 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 vem...